A minha nau só navega no outro plano Oh, Maria, me ensina a navegar A minha nau só navega no oceano A minha nau só navega no outro plano Oh, Maria, me ensina a navegar A deriva pelo cosmos Do Manaus, da Caireta Vejo bilhões de barulhos E dessa nossa nau planeta São passageiros piratas Leva o verde, o ombro e a trata Tripulantes perveram A minha nau não navega no oceano A minha nau não navega nesse mar A minha nau só navega no outro plano Oh, Maria, me ensina a navegar A minha nau não navega no oceano A minha nau não navega nesse mar A minha nau só navega no outro plano Oh, Maria, me ensina a navegar Terra, 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 terra Uma de mãe que me pagiu Que me deu fogo e o ar A noa do mar e dos rios Ancoramos em teu corpo Ainda usamos teu corpo Como quem te invadiu 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 Amém. 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 Amém.